Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Nós vamos fazer uma sequência de respostas e explicações de dúvidas que são sempre frequentes, são sempre as mesmas situações, as mesmas perguntas. Bom, para início de tudo, é mais fácil você ir no nosso endereço, porque é um endereço fácil de decorar. É de milsonacri.com, que aqui você vai ter a página, na lateral aqui, tem o link para você ir para o nosso canal do YouTube, quando você clicar aqui, ele vai abrir, e o link do autoatendimento, que ele vai abrir também, ok? E aqui o principal, passo a passo do Farmaconect, onde mais o pessoal pergunta. Uma outra maneira, você aqui também vir, ó, no botão de busca, ó, digitar palavras-chave, está vendo, ó, carimbo, sirvos, carimbo, etc. Relaxar as postagens. Mas vamos para o passo a passo do Farmaconect. Clicou aqui, ó, ele vai abrir, certo? Abriu, ó, e aí você tem várias questões, vários passo a passo do Farmaconect, ó, explicando tudo direitinho, inclusive muitos com o vídeo. Por exemplo, como fazer receita eletrônica. Você clica aqui, ele vai abrir o passo a passo, ó. É, está vendo? Aí tem vídeos explicativos de cada passo a passo. Tem imagem, tem texto, você tem que parar e ler, porque são citações bem complexas para você explicar pelo WhatsApp. Não tem como explicar, porque são muitos os detalhes, muitas as informações, requer leitura. Requer que o Farmaconect pare, leia o passo a passo, faça o teste e assista os vídeos. Não tem como fazer várias explicações complexas por meio do WhatsApp, tá bom? Por isso que é necessário, primeiro, você primeiro vem aqui, assiste tudo. Aí depois você só tira lá no WhatsApp as dúvidas do que você não entendeu aqui no passo a passo, tá bom? No autoatendimento lá, quando você clicou no autoatendimento, aliás, dos vídeos, eu vou já explicar a questão dos vídeos, tá bom? Vou já explicar a questão dos vídeos. É, aqui, ó, edmilsonalves.com. Então, no edmilsonalves.com, é a parte que você tem um atendimento automatizado aqui. Se você precisa só escrever, ó, oi, tanto faz você estar no celular, no computador, não importa. E aí ele vai começar a responder para você. Então, aqui tem respostas já automatizadas, ó, Que você clica aqui na horizontal, você clica na horizontal, certo? Ó, tá vendo? Sobre inventário, sobre AF, etc, tá bom? Você clicou, ó, cliquei no U8, Farma Connect. Aí ele já vai, ó, pronto. Aí você clicou aqui, tem acesso ao passo a passo. Pode ser por palavras-chave também. Tem, ó, por exemplo, ó, portaria 344. Daí entra. Aí, ó, ele já vai mostrar o passo a passo do relatório mensal, trimestral e anual. Você clica e ele vai abrir. Receita B2, amarela. E a de 72 horas. Você clica e ele vai abrir com todos os detalhes, tá bom? E assim sucessivamente. Então, aqui no EdmilsonAus.com, você vai ser atendido, tá, ó, por palavras-chave. Se você tiver dúvida, você dá um oi. O que você não achar aqui, ó, nessa listagemzinha, ó, ó, veja, ó. Vigilância do setor público, Farma Connect, ó, quem é o responsável pela AF, o inventário, receita azul, amarela, quantidade maior do que a portaria 344, etc. Quando alguma coisa não tiver aí, por exemplo, carimbo. Carimbo. Carimbo, ó. Digitei a palavra carimbo e ele já vai, ó, te trazer várias respostas, tá vendo, ó. É só você ler. Ele trouxe o passo a passo aí completo, mas aqui, ó, no final ele mostra. Modelo de carimbo, de antibióticos, portaria 344, carimbo retor da portaria 344. E aqui você solta a imaginação, você vai fazendo perguntas que ele vai explicar, tá vendo, ó. Receita. Aí, ó, receita, 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 tá bom? Tem várias respostas ali sobre receita. É, B2 é uma dúvida muito comum, que é o cibo, cibutramina também, ó, B2. Como fazer o lançamento, como fazer a correção do relatório A e B2, certo? É, dúvida quanto a antibiótico, ó. Aqui, ó. Até ali no texto, eu vou mais rápido aqui copiar, colocar mais, palavra antibiótico. Aí ele explica lá, um texto bem grande sobre antibiótico, tá vendo, ó. E também tem os links que você clica e abre. Pronto, então já falamos primeiro do, da parte do Edmilson Alves, vamos fazer a parte aqui dos vídeos, ó. Quando você entra no meu YouTube, tá, os vídeos como são muitos, fica ruim de pesquisar. É claro que você pode pesquisar por palavras-chave aqui também em cima. Mas vamos lá, playlist. Você clica aqui em playlist, PharmaConnect tem 12 vídeos já, Portaria 344 tem 2, aqui aqueles debates que nós estamos fazendo, entrevistas com nossos convidados. Então, beleza. Eu vou, eu tô organizando, logo logo vai estar organizado todos os vídeos por categoria. Então, aqui, ó, PharmaConnect, tem um botão aqui, ó, ver playlist completa. Então, você clica aqui, ó, como fazer o suporte e a troca de farmacêutico, como instalar o app do PharmaConnect, como fazer os relatórios trimestrais e o anual, como gerar o relatório mensal, tá bom? Então, como marcar a inconsistência, no momento não tá sendo necessário isso aqui, porque o XMN tá suspenso. Receita eletrônica, como fazer todo o procedimento, a receita eletrônica errada, que você não pode aceitar. Quando o farmacêutico vai fazer o inventário dele, né, na troca de farmacêutica, ali ele tem que fazer o inventário se o estoque tiver furo. Se o estoque tiver furo, não precisa fazer o inventário, é só troca. Como corrigir a data do vencimento, etc. Então, tem vários passo a passo aqui, então você vem na playlist que vai estar organizado, tá? Do mesmo jeito na portaria 344, vai ter mais vídeos, porque eu tô... já tem vídeos aqui, eu só tô organizando pra pesquisa de vocês ficar de maneira mais fácil, tá bom? Então, no YouTube, no edmilsonacre.com tem os passo a passo, ó, veja, já tem a maioria das perguntas, a resposta já tá aqui, tá? A resposta já tá aqui no nosso endereço, ok? Feita essa explanação, nós vamos agora... Vou deixar aqui em vídeos, ó, tem muito... aqui são os vídeos completos, tá? Que aí tá misturado e eu vou separar nas playlists pra organizar. Aqui em comunidade, vocês também podem... aqui são notícias, eventos, ó, em breve nós vamos debater o Medicamento do Supermercado mais uma vez. E aqui a gente vai fazer postagens na qual vocês podem acompanhar os assuntos que vão ocorrer. Agora eu vou passar pra parte das perguntas...